O que é que sabe esta subida de divisão? Boa tarde. Obviamente que é um sabor muito bom. Ao fim de alguns anos colocamos de novo o São João no lugar que merece. Isto tem vindo a ser um ciclo de crescimento. Desde a altura da reestruturação do futsal, nós temos vindo a fazer um campeonato em crescente. Há três anos, que foi na altura que eu voltei de uma altura da distrital, ficámos em terceiro lugar. Há dois anos ficámos em segundo e este ano conseguimos ficar em primeiro. Ou seja, aqui também se mostra o bom trabalho que tem sido feito, apesar de uma divisão abaixo, no nosso entender, no São João. Um plantel muito jovem. Há muitas coisas aqui que podíamos falar. Um plantel muito jovem. A direcção do centro. Acho que podemos dar os parabéns de terem feito um trabalho excelente com um plantel muito jovem. Adicionado com dois ou três jogadores com mais experiência, é que é o meu caso. Mas acho que a direcção do centro está de parabéns. Mas, obviamente, uma palavra pode ser que ao mesmo tempo que é treinador, é vice-presidente da instituição, é coordenador da formação e muita coisa ali. E, obviamente, é a forma de trabalhar naquela casa. Acho que é o juntar de muitas coisas e, no final, chegámos ao patamar que o São João merece. E agora, na fase de aprovamento do campeão, qual é a grande meta do grupo de trabalho? É assim, nós, curiosamente, tivemos uma reunião ontem para abordarmos a próxima fase. Obviamente que a nossa expectativa e aquilo que nós queremos é lutar ao máximo pela competição. Claro que o mais importante está feito, que era a subida. Mas agora que podemos lutar por um título, que é o título da 3ª divisão, com os restantes campeões das outras séries, obviamente que vamos lutar para ganhar. Vamos ter agora duas semanitas de férias para recuperar energias, mas a nossa ideia é voltar a 100% em maio. Até ao final, até ao meio de junho, penso eu, que é quando termina a competição, é a 100%. E aí E aí E aí